Olá, pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Baquinha e hoje a gente vai fazer uma maquiagem testando alguns produtos que estão muito em alta tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e tem esse negócio da Nessa Mirrox, que é um balme temos a linha da Gwyn Stefani, essa XV, não sei como chama e vamos testar tudo aí, junto, misturado mas primeiro eu vou levar vocês pra fazer o meu skincare comigo porque a Vizela lançou novos produtos com vitamina C que são maravilhosos, a gente tem um sabonete de rosto um tônico que renova as células, né? tipo, eu gostei muito da fórmula desse tônico porque além de ter vitamina C, ele também tem ácido glicólico tem 5% de ácido glicólico então ele já dá aquela esfoliadinha na pele, deixa a pele bem renovada e também tem o sérum então vamos primeiro usar o sabonete lá no banheiro, vem comigo Oi! Bom, então vamos lá esse produto aqui, ele tem vitamina C, tem silício orgânico tem colágeno vegetal e é livre de sulfato sulfatos são aqueles detergentes mais pesados assim que podem deixar a nossa pele ressecada, né? e ele não tem isso ele é um sabonete super hidratante que deixa a pele revitalizada vou mostrar pra vocês, minha pele está tipo, ó tá aqui com o meu skincare da manhã vou dar só uma merecida e vamos de sabonete, ó nossa, tem um cheirinho muito gostoso é tipo, refrescante, mas frutal mas bem refrescante, bem gostoso nossa, quero um perfume disso ó, lavei, vou enxaguar toalhinha do cachorrinho e ó, a pele realmente fica bem macia achei que ela está com um viço bonito vamos esperar secar e aí a gente vem pro tônico agora bora lá e aí a gente vem pro tônico renovador porque o tônico tem vitamina C que é o ascorbolsilane é esse o nome do ativo porque assim, tem vários nomes vários tipos de vitamina C e esse é o que a Vizela está usando aqui esse tônico é o meu produto favorito da linha assim, porque ele dá uma esfoliada e deixa a sua pele muito bonita e radiante tipo, quando eu esfolio a minha pele geralmente ela fica sem brilho e assim, meio... chata, sem brilho e esse tônico aqui faz os dois ele dá uma esfoliadinha bem de leve só 5% de ácido glicólico também tem silício orgânico e ele renova, uniformiza a pele e reduz os poros então eu vou mostrar pra vocês eu geralmente uso ele assim, ó e passo no rosto assim, tá, tá, tá mas hoje eu vou usar com algodão porque acho que é o jeito que a maioria das pessoas usa e aí, só pra mostrar como ele funciona com algodão aí eu passo na área dos olhos também ele não tem nenhum componente que irrita meu olho então eu não vejo problema em passar na área dos olhos e aí ele vai se livrar de qualquer momentinho reptiliano aqui na nossa vida e também tem aquele mesmo cheirinho um frutal refrescante maravilhoso mas ó, a minha pele tava bem limpinha às vezes quando a gente passa tônico assim com algodão sai um pouquinho de sujeira mas não o sabonete deu conta e não ressecou a minha pele ou seja, deu conta e deu conta e aí dá pra ver, ó que mesmo ela esfoliada ela tá com viço, ó tá bem com viço bonito mas no toque tá seco não tá oleoso isso é uma outra coisa assim que às vezes eu não gosto de produtos de vitamina C porque eu acho que deixam a minha pele oleosa e esse aqui não é assim batei um calor até tirei minha roupa aqui meu roupão e aí a gente tem o Serum Booster que tem 10% de vitamina C e essa vitamina C ela é nano vitamina C então é uma partícula bem pequena por ela ser encapsulada isso protege ela de contato com o ar e oxidação então ela só vai funcionar mesmo quando você colocar na mão espalhar e passar na pele e aí ela vai abrir a cápsula e liberar a vitamina C o que garante que a sua pele vai estar absorvendo uma vitamina C fresquinha direto da laranja ah, louca além disso ele também tem ácido alurônico e colágeno vegetal que fazem aí a pele ficar bem mais hidratada bem mais bonita não fica oleosa e os testes dele são comprovados por testes clínicos, né? então tem teste clínico comprovando a eficácia é assim que a gente gosta daí eu vou passar ele eu gosto bastante fiz um pontilhado corte aqui meu cheirinho gostoso bem macia ai, minha cara tá macia hum, que delícia e ó, o meu rostinho bem lindo bem nano encapsulado e aí eles estão com um kit completo no site que tem uma toalhinha eu já tinha até separado a minha aqui pra ir lá no banheiro pra secar o rosto com ela olha que gracinha eu não suporto panda da Vizela vem também com uma necessaire os três produtos, né? que é... nossa, eu achei eles muito bons assim tipo, tanto pra pessoas mais jovens tanto quanto pra pessoas mais velhas eu acho que eles fizeram um bom uso da vitamina C sem ter exagero sem ter pele oleosa sem ter reação à vitamina C porque eu também sei que muita gente reclama que usa a vitamina C e dá espinha isso não acontece nesse caso no caso do kit da Vizela é um kit muito bem formulado um kit que eu gostei muito então vale muito a pena e o melhor de tudo Karen Bacchini 15 vai te dar 15% de desconto em todo o site da Vizela então tá aí a hora de você comprar não só essa linha mas também aquela linha do... que não sai aquela maquiagem que não sai a verde ai meu Deus, não lembro sempre esqueço a que faz blindagem aquela linha fantástica você tem que comprar também mas esse kit aqui é o queridinho principal então vale super a pena então na minha opinião se você tá procurando um produto de skincare uma linha meio completa né desde o sabonete o tônico e o hidratante disseram esse kit vale super a pena então eu vou deixar o link do site da Vizela aqui na descrição pra vocês fazerem um bom skincare bom, agora que a minha pele já está belissimamente preparada eu vou fazer primeiro os olhos porque tem uma sombra que a gente vai usar que ela é solta e eu acho que ela vai cair aqui então só pra facilitar o rolê de eu não ter que refazer a pele eu vou usar o corretivo do Tom Ford eu tinha comprado ele na cor 0N Blank e ficou muito branca e aí agora eu comprei lá na Rosa Lima Shop a cor 0C0 que eu acho que vai ficar melhor oremos bom, vou passar aqui em cima ainda é muito branco, né? meu Deus e olha que a outra era mais branca só pra ter uma base pra sombra mesmo mas eu acho que o corretivo vai ficar bom depois tipo, com a base e tal que ele vai dar até uma iluminada aqui vai ficar bem belo aí eu recebi da Rosa Lima Shop a linha da Gwen Stefani e olha só eu tinha pedido essa paleta aqui que é uma paleta assim bem básica mas quando ela chegou eu falei assim nossa, que básico até demais é, mas eu gostei que ela tem um marrom bem esverdeado bem frio e outras cores aqui eu vou começar com essa daqui e eu vou usar ela aqui em cima ela é bem tipo cor da minha pele só pra gente já marcar aqui não entra muita não vai pigmentar com força aqui e aí eu vou pegar aquele marrom esverdeado que eu até tô achando ele meio estranho e eu vou pôr ele no côncavo aqui você tá vendo o verde? ele é interessante assim uma cor interessante ela é super pigmentada super fácil de esfumar eu achei assim que quando ela lançou a linha dela ela colocou coisas assim bem básicas e eu gostei de ver porque é o tipo de maquiagem que ela usa nada uma bocona vermelha olhos, sobrancelha uma assim brilho nos olhos só que é o que ela faz mesmo então eu gostei de ver que a linha realmente tem a personalidade dela que ela realmente participou do desenvolvimento das coisas se ela entende de maquiagem tipo pros outros ou não eu não sei mas com certeza tem um bom maquiador por trás dessa linha porque a linha parece ser muito boa né pelo menos a paleta de sombras é e ela com certeza soube escolher o que ela gosta de usar e isso eu achei muito legal também é meio estranho né quando a pessoa lança uma linha não tem nada a ver com as maquiagens que ela usa na vida real sei lá eu pensei muito no que eu uso no meu dia a dia quando eu fui lançar a minha e eu gosto de ver quando as pessoas fazem isso sabe a linha da Mari Maria eu acho que é a cara dela a linha da Visela é a cara do panda bom eu vou deixar esse verde aqui por enquanto e aí eu pedi também duas sombras líquidas e eu vou usar azul porque eu quero ser osada essa azul aqui chama 1998 eu achei muito incrível porque 1998 era bem na época que essa sombra aqui tava fazendo sucesso acho que vou ter que usar com pincel menor e mais firme peguei isso aqui nossa essa sombra é 1998 inteirinha eu tenho uma sombra de brilho que eu quero usar também mas agora eu não sei nem onde porque eu passei tipo 98 era usar a sombra assim né olha acho que vou pôr a sombra de brilho aqui ela abriu um pouquinho mas bem pouco pra esse tipo de sombra eu achei ela muito boa porque esse tipo de sombra ele geralmente abre mesmo o que tá embaixo faz buraco tem que ir tomando cuidado batidinha sabe mas eu achei ela boa agora se ela vai durar craquelar eu já não sei aí eu só posso garantir que a sombra da Lisa Eldridge não craquela não acumula o resto não sei ainda tem que passar no olho e testar eu andei comprando uma sombra de cada marca pra ver porque tem sombras assim que são muito muito boas e muito práticas mas tem sombras assim que são uma armadilha é só você pisar na trepe que a trepe tá pronta você pega e a sombra não funciona abre o buraco craquelar e não rola né mas essa que eu achei bem boa se eu ver de perto cara essa sombra é muito Britney Spears muito é ela vestida com aquela roupa de jeans do Justin Timberlake sabe é essa sombra aqui eu gostei dela que quando você vai passando ela vai virando uma textura meio de pó e aí ela cobre bem não tá abrindo buraco agora mais e tá ficando super bonita nossa essa aqui eu acho que vai virar queridinha vou tá usando sombra azul e é isso esse mês inteiro mês da sombra azul tem um mês de várias coisas esse mês de 1998 tem um buraquinho aqui tá vendo que eu tô tentando passar e eu vou até pegar um pouquinho mais de sombra muito boa a fórmula da sua sombra eu quero puxar ela mas não quero puxar tanto tô puxando com modéstia e aí eu gostei muito da sombra ó foi uma das melhores sombras em creme que eu usei esse ano mas eu ainda acho que tipo ainda tem uns buraquinhos um retoque fino que se eu tivesse uma sombra azul assim em pó na mão eu passaria por cima pra realmente garantir que ela vai ficar aqui ela não tá vincando nem craquelando então vamos esperar aí a coisa acontecer e aí tem essas sombras dela aqui ó que são soltas mas as sombras são enormes eu achei até que podiam ser iluminadores de tão grande que é o negócio aqui quando chegou eu tinha achado que era um potinho que ó isso aqui ai isso aqui é um iluminador olha o tamanho da sombra tá vendo é muito grande então tipo eu achei realmente nossa avantajado isso aqui e elas são muito bonitas eu vou usar a cor twinkle eu acho vou passar e a gente vai ver como é que vai reagir com azul e com verde né porque já tô numa paleta eu tô meio wow Karen o que você tá fazendo eu peguei bem pouquinho no pincel tem que pegar mais por aí ela é estranha porque ela é granulada são uns grãos ó tá vendo é a vitamina C encapsulada é tipo isso é a sombra que tá encapsulada olha ela é bem bonita tem um brilho é que é meio furta-cor assim meio 3D tridimensional eu achei ela bem bonita ela não dá muita cobertura não mas ela entrega muito brilho no swatch na mão é diferente ela entrega bem mais cor que tá me empregando aqui não sei porquê mas na mão é diferente né e também a gente tá esfregando assim será que se eu esfregasse assim faria diferença eu vou tentar achei que sim que deu uma intensificada mas também nada ou ao absurdo e eu achei que ficou bem bonito com azul bem bonita essa sombra mas assim ela não é muito prática né tipo o primeiro que ela faz bagunça eu já sabia que ela faz bagunça a segunda ela é em pó eu gosto de sombra em pó é eu tenho muitas de muitas marcas e são marcas que entregam um brilho absurdo assim eu achei que essa daqui entregou um brilho bem bonito mas eu não sei se chega a ser assim uau absurdo a ponto de falar nossa compra eu acho que talvez se eu tivesse feito um olho neutro sem a sombra azul só com esse brilho aqui a gente saberia melhor mas eu queria usar a sombra azul olha essa sombra azul que belíssima tinha que usar olha eu gostei bastante de como ficou isso aqui eu vou só passar aqui assim tentar tirar o brilho mas o brilho cola na pele nossa ainda bem que eu fiz o olho antes senão eu ia estar chorando agora ó e aí eu vou aplicar o serum de novo nessas partes que eu tirei né então quando se demaquila ali tem que aplicar de novo o seu skin care ai eu não estou usando outro hidratante além do serum acho que é importante falar isso também pra vocês saberem que o serum realmente entrega muita hidratação e unhas na pele socorro quase não consegui gente eu vou ter que ir numa fono aliás eu vou ter esses negócios aqui no dente e aí agora tá diferente de falar sabe parece que eu tô com aparelho vai a fono ouvindo ó estamos assim por enquanto eu vou esperar isso aqui absorver na pele e aí eu também pedi os lápis de olho dela ó pedi o azul pedi o cinza e o preto deixa eu esperar a pele absorver que eu fico mais segura é o lápis azul e ele é muito cremoso do tipo assim gente ele fez uma sujeira que eu tô tentando limpar ele não sai então assim eu tô até com um pouquinho de medo vou pegar ele gente muito cremoso parece que é líquido e no finalzinho eu vou vir com um lápis cinza esse cinza ele tem um glitter vizinho bem discreto mas eu vou pôr no final eu vou torcer pra coisa não desandar quando eu espumar tem que ter muito cuidado com a ponta desse lápis porque ela quebra muito fácil o lápis é muito cremoso eu vou pegar um pincel fofinho nossa não sai o bicho secou não esfuma legal seca rápida né green stefane como faz isso comigo esse lado aqui que a gente fez depois eu até tô conseguindo esfumar agora o lado de lá nossa eu acho que vou ter que passar mais lápis a sombra azul tá saindo e o lápis não esfuma o bichinho é poderoso nossa eu queria fazer só um delineadinho agora virei a outra cantora já é a Adele agora Adele de 1998 eu acho que quando eu colocar o cílio melhora mas eu acho que eu vou fazer assim eu vou pegar um pouquinho mais daquela sombra azul e vou tentar apagar um pouco desse delineador porque eu achei que ficou demais eu não sabia que ele ia secar e não ia sair nunca mais e aí eu acho que eu vou pegar mais um pouquinho do brilho passarinho no final só pra não ficar um acabou a sombra aqui ó mas a cor do brilho veio sim porque ele até cobriu um pouco do azul a sombra deu uma craquelada aqui tá vendo craqueladinho acho que tava melhor antes do lápis né mas eu não consigo parar vocês sabem é mais forte do que eu eu vou pegar o lápis preto e um negocinho de delineador assim ó vou pegar aqui do lápis nossa gente se algum dia eu for usar lápis se eu for lançar lápis na vida eu vou usar essa fórmula aqui de base só pra vocês entenderem hoje em dia a gente não cria um cosmético do nada tem muitas fórmulas prontas no laboratório e a gente pode levar tipo assim ai eu gosto desse desse batom eu quero alguma coisa parecida então tipo hoje nada se cria tudo se copia então quando a gente vai fazer uma maquiagem assim o laboratório pede amostras do que você gostaria que fosse aí você manda algumas né tipo igual quando eu fui lançar minha linha eu mandei pro laboratório o que eu gostaria que fosse o batom o que eu gostaria que fosse a máscara e aí eles deram um jeito de fazer a fórmula do jeito que eu queria daí eles mandam pra você aí você escreve que você não gostou fala pra eles aí eles mexem e nisso vai meses de vai e volta com o laboratório até você chegar na sua fórmula então tipo você não copia uma fórmula mas você usa ela de inspiração quando eu fui fazer a minha linha de cosméticos eu usei muitas coisas importadas como inspiração porque eu queria trazer pro Brasil coisas que não tinham aqui e que eu achava que nossa precisava ter que tinha que ter acesso e que não podia só não importar sabe então se eu um dia for fazer um lápis pode ter certeza que a inspiração aqui é esse porque esse lápis ó é melhor que o da color pop e eu não me incomodo com o lance de ai tem que ficar apontando você se incomoda com ai apontar nossa agora sim gostei não é a maquiagem dos sons que tava na minha cabeça mas tá bom vai quando colocar cílios melhora sempre melhora e ai eu vou pegar aquele pincel fofão e aquela cor mais clara de novo aqui parece que tá solto não sei só pra passar aqui em cima pra meio que tirar um pouco do brilho dar uma varredinha pra fazer a sobrancelha eu também tenho os lápis da Gwyn Stefani ela lançou dois tipos de lápis ela lançou esse assim ó que é uma lapiseira né normal e ela também lançou um que é assim ó que é tipo o do Shu Emura que faz um risco eu fiquei super curiosa pra testar esse aqui porque eu achei que o do Shu Emura é muito bom e que faz um trabalho diferente realmente na sobrancelha eu pedi duas cores pra ver qual que ia se aproximar mais da minha orelha mas eu acho que é a mais escura mesmo orelha sobrancelha Karen sobrancelha você consegue vai sobrancelha aí ele tem esse corte aqui ele preenche bem e tipo também faz linhas bem ó e ele é bem macio bem pigmentado olha só tá mas antes de fazer a outra sobrancelha eu amei isso aqui isso aqui ó também vou copiar alô é antes de fazer a sobrancelha eu vou fazer a pele deixa eu tirar e colocar de novo porque tá cheio de brilho daquela sombra ainda socorro daí eu vou usar esse negócio aqui da Danessa Mirrix que assim no começo quando ela lançou isso aqui eu hum não falei hum não sei porque é um balme que é um primer pra você passar no rosto e alguns tem cor e outros são incolor daí eu fiquei bem desconfiada assim eu comprei a cor mais clara mas não a que é incolor a que é com cor essa aqui que é número 1 yummy skin quero ver se vai deixar a minha pele yummy mesmo mas agora com o negócio da Visela que eu passei é fácil a facilidade tá fácil aqui nesse negócio nossa como é que eu põe de volta nossa tinha que ter um manual vou botar esse negócio aqui de volta vai conseguir vou espalhar isso aqui eu vou usar um vou usar a mão eu acho ele é bem oleoso produto tá minha pele tá bem sequinha do produto da Visela mas esse negócio da Danessa Mirrix é bem oleoso o pessoal começou a falar que nossa tem um cheiro desinfetante sei lá falar que passava só isso saia de casa tava ótimo daí eu fiquei curiosa mas assim não sei se eu gostei disso aqui não eu vou fazer a sobra com outra sobrancelha depois que eu fizer a pele tá porque eu sempre bato ali fica esbranquiçado eu devia ter esperado mas eu tava ansiosa na tour da Gui Stefani gente não sei eu acho que eu passei demais olha eu vou vir com a esponjinha e eu vou tirar o excesso aí vira tipo uma base de cobertura bem baixinha nossa eu super usaria no dia a dia só que eu acho que se eu fosse usar um produto assim eu procuraria um negócio tipo com FPS sabe não sei se é cream desses não só uma base mas realmente assim a pele ficou belíssima agora que eu tirei o excesso eu com certeza passei demais eu acho que uma colherzinha daquela é pra pele toda eu passei umas de duas e meia nossa ficou bem bonita e a base vai deslizar aqui em cima porque a pele tá lisíssima o negócio da Visela deixou a minha pele bem sem poros mesmo e esse negócio aqui ainda deixou mais ainda ou seja a base tem que funcionar muito bem e a base que a gente vai testar hoje é a nova da Guerlain a Terra Cota Letente também comprei lá na Rosalima mas tem aqui no Brasil já essa base só que muitas vezes compensa comprar fora ainda por causa do valor vou deixar a esponja bem úmida a minha esponja é da Visela eu gosto bastante da esponjinha também bom uma cobertura bem baixinha mas é uma base muito bonita mas também com tudo que veio antes dela tipo assim se ela não entregasse ia ser muito ruim eu usei tipo um pump e meio dela mas eu acho que dá pra fazer a pele com um pump só pelo menos com primer daria né tipo com a pele preparada certinha eu acho que um pump faz tentando construir uma cobertura que ela tá me deixando construir ó mas se apertar a esponjinha com força ela sai o que significa que ela é uma base bem hidratante e que se eu não matizar com pó ela vai sair vai transferir né mas bem bonita e aí eu vou vir com o corretivo nossa ele é exatamente da cor da base ó eita minha mãe me liga bem bonito esse corretivo também eu vou passar na esponja e aí eu vou passar aqui na coisa eu gostei bastante desse corretivo hein eu gostei bastante de tudo que eu usei na verdade e eu acho que eu consigo usar aquela outra cor pra iluminar a pele mas deixa eu falar com a minha mãe que estou gravando minha pele tá nossa será que foi o Helder Marucci que fez a loja né tipo bear e o blank meu tá muito difícil saber qual é qual esse aqui é o blank que é o mais claro ó nossa nossa pele tá tão bela que eu tô até com medo de mexer vou passar aqui também um pouquinho mais claro ela tô ficando ousada eu tô ficando ousada né a Benefit que eles acabaram a Benefit que eles acabaram de lançar que é um produto que deixa a sobrancelha grudada no lugar pra sempre eu achei bem bom dá pra pentear bastante o cabelo fica bem no lugar assim é tipo uma cera mesmo eu vou usar aquele outro lápis de sobrancelha da Gwynne Stefani o que é fininho assim só pra dar uma preenchida aqui eu achei que aquele outro lápis com aquela ponta diferente ele preenche muito bem as sobrancelhas mas ele fica um pouco pesado se você pesar na mão ele pesa mas eu achei ele muito bom e prático tá vendo esse formato ele desenha a linha bem retinha ó e bem precisa então você consegue desenhar a sobrancelha aqui ó nem sei se eu tô desenhando não tô vendo nada é tô não é mesmo mas deu pra ver como fica natural né é só não exagerar teve algumas horas ali que eu dei um exagerado uma pesada na mão aí ficou eu vou pegar o lápis cinza e eu vou passar ele aqui embaixo do olho tentar fazer bem rente vou esfumar rápido antes que ele grude e não saia nunca mais nossa eu passei um colírio eu dei uma choradinha aqui e tirou a minha pele lendo e aí a paletinha dela vou pegar esse pincel pequeno e essa cor mais verde esverdeada mesmo e eu vou passar ela aqui embaixo pra fazer uma conexão ali com em cima né e até peguei um pincel aquele outro pincel que eu tava usando pra esfumar aqui tudo que eu não gosto assim quando eu tô usando sombra de ver onde ela acaba eu gosto que ela vá sumindo o delineador eu gosto de ver onde acaba que de preferência não seja tão longe assim mas a sombra eu gosto de ir esfumando ela até ela sumir nossa a base eu também não esfumei aqui fiz um ótimo trabalho 10 de 10 e aí eu vou finalizar com esse lápis da Melt pra linha d'água na linha d'água que ele é bem beijinho um pouquinho mais claro que a cor da minha pele e ele dá uma puff nos olhos assim bem boa fica bem grandão esse lápis é muito bom vamos lá eu vou usar a máscara da Fenty Beauty que é uma máscara que tem controvérsias pra mim ela é muito boa mas ela carimba muito e não é nada resistente ao suor e à água e aí eu fiquei assim poxa é uma máscara boa vou acabar usando ela no YouTube né tipo mas não recomendaria se você tem problema de carimbar o cílio sabe aí eu não curti não mas tá aqui né eu vou usar ela pra pelo menos mostrar que comprei nessa rede também mas ela é muito bonita eu vou colocar lente cílios e eu volto pra finalizar a pele bom voltei gatíssima e essa lente que eu tô usando aqui é da Eye Candy e chama Desire eu achei que assim se eu botasse uma lente azul tudo ia combinar que ainda mais porque eu vou fazer umas não sei eu queria usar esse blush novo da Too Faced que é bem rosão é um rosa assim quase azulado esse blush aqui tá em altíssima as pessoas tão loucas procurando ele em todo lugar então vamos eu acho que ele vai dar um contraste legal aqui a bicha pigmentada que aí ele faz o azul acender ó acendeu mesmo eu achei ele bem bom tô usando o negócio errado nem usar o negócio eu sei ó como ficou eu gostei achei o resultado bem legal eu vou só dar uma bronzeada com aquele bronzeiro da Gucci o e aí eu vou com um que é um pouquinho mais quente que não é tão frio assim pra não esfriar esse look né eu esquentei ele com esse blush que é bem assim chamativo e o blush já é um pouco azulado então se eu colocasse tipo muito neutro aqui ó um tipo contorno contorno eu acho que as coisas iam meio que desandar por isso que eu tô usando esse aqui e vou fazer aqui também ó rinoplastia que chama é rinoplastia mesmo bebê eu dei um mole quando eu fiz o nariz tipo o septo eu podia ter dado uma afinada no nariz sei lá só que eu não foi muito no susto eu fico pensando agora em pô operaria de novo sim pra só pra dar um negocinho no nariz aqui assim sabe essa operação do nariz ela foi bem tranquila né porque foi só o desvio de septo mesmo e drenar a meleca de dentro de mim tava muito nervosa aí a médica até perguntou se eu queria fazer alguma mudança eu falei eu não sei o que que você acha aí ela falou ah não seu nariz é perfeito eu falei ah então tá bom meu nariz é perfeito mas eu sempre contorno então tem alguma coisa que me incomoda aí né e eu vou usar esse iluminador aqui da caja que ele vai ele veio solto cara o negócio cai sabe ele é um bloco ó tem um negócio aqui eu vou encaixar e vou colar ele pra ele parar de sair porque né mó chato assim ele é bem dia a dia diria bem dia a dia ó eu gostei dele mas assim eu acho que essa maquiagem pedia mais sabe mas é o que temos pra hoje eu tô feliz com a maquiagem eu achei que ela ficou bem bonita tinha uma hora que eu não sabia se eu ia conseguir consertar não que as coisas ficaram meio azuis e tava tudo meio borrado eu falei ih ferrou mas aí até que no final deu certo pra boca eu vou usar esse lápis aqui da Too Faced de Lady Bold que esse lápis aqui tá muito famoso também essa cor aqui é a Fierce Vibes Only é uma outra cor deles que viralizou aqui eu tenho também mas eu não sei onde ela está mas essa daqui é linda também ela é mais escura ele parece um batom mesmo de tão deslizante que ele é bom só vou descobrir se tá reto depois do batom como batom eu vou usar esse aqui da Clinique que chama Almost Lipstick que é quase batom que ele tem uma cor que é essa daqui vamos ver o que vai dar aqui vou pegar um pouquinho de pó pra consertar isso aí que eu fiz tô igual uma palhacinha eu sei nossa eu não consertei é esse Lady Bold aqui é satânico o negócio não sai aí pra ele enfim pra fora se aperta aqui embaixo tá eu achei que ficou bem legal bem Kim Kardashian o negócio e eu acho que acabou ah o negócio aqui pra gente testar esse Silk Balm Balm Ice da Huda Beauty será que é gelado? tá ficando gelado nossa parece que eu tô chupando um gelo cuidado é gelado bebê é ele é bem mentolado assim mas será que é muito gelado? não sei tô esperando pra ver bom tá ficando geladinho ele é geladinho é gostosinho eu usaria no dia a dia nossa é uma delícia e assim em cima de batom também ficou bem bom menos esborrados né vou ter que pôr o cabelo desse lado assim pra disfarçar fazer o que né cagar é meu estilo bom clã espero que vocês tenham gostado da maquiagem da preparação de pele a pele realmente ficou impecável esse kit da Vizela é muito legal mas legal ainda o desconto de 15% usando o meu cupom Karen Bacni 15 e é isso eu espero que vocês tenham gostado eu vou continuar usando esse produto da Vizela eu acho que o tônico vai pra minha rotina diária da noite porque eu realmente gostei muito do efeito que ele dá o serum nossa antes da maquiagem é excelente então é isso espero que vocês tenham gostado pra mais vídeos só se inscrever no canal também temos outras redes nos segue por lá porque eu amo compartilhar meu dia a dia com vocês gosto também de receber as respostas de vocês o que vocês estão achando então comenta aí comenta lá comenta em todo lugar amo vocês e um beijo especial pra todos os membros especial pra todo clã também tchau 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 tchau